Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a seis dúvidas, seis perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no arroba Jairo Bauer oficial ou então no nosso site doutorjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! Olha só a dúvida do Ricardo, doutor, estou com medo de ter apneia do sono, o que eu posso fazer? Ricardo, se você tem dúvida ou não se tem apneia do sono, acho que a principal medida que você pode tomar é procurar um especialista, um médico neurologista. Afinal de contas, o que é apneia do sono? É um distúrbio caracterizado por diversas interrupções na respiração durante a noite e em geral pela obstrução das vias aéreas. Alguns fatores podem estar envolvidos com risco de apneia do sono. Ter mais de 40 anos, história familiar, sobrepeso, obesidade, uso de álcool, cigarro ou de remédios para dormir, além de alguns tipos de alergia. Tudo isso pode ajudar a provocar apneia do sono. Quais são os principais sintomas da apneia do sono? Cansaço e sonolência no dia seguinte, roncar alto, acordar com falta de ar, quase como se tivesse sufocado, e também cansaço, dor de cabeça, mal-estar físico no dia seguinte, além do maior risco de transtorno de saúde mental, como ansiedade e depressão. Enfim, várias questões que interferem na vida e no dia a dia da pessoa. Então, se você tem alguns desses sintomas, se você suspeita que tem apneia, a melhor coisa que você pode fazer é ir no médico. Ele vai pedir alguns exames para poder fechar esse diagnóstico e também recomendar algumas medidas para minimizar, para diminuir essa questão para você. Tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida da Anitta. Doutor, ando muito cansada desses aplicativos de encontro, mas não consigo desligar deles. O que é que eu faço? Anitta, a sua dúvida é boa porque os aplicativos de encontro chegaram para ficar. Estão aí há alguns anos, tem vários tipos, vários modelos, várias possibilidades, e eles podem funcionar como um facilitador do contato entre duas pessoas que estão a fim de se encontrar. Só que existe uma questão muito importante que você está trazendo, que muitas vezes as pessoas, elas perdem o controle e ficam meio que dependentes desses aplicativos. Então, ficam o tempo inteiro com eles ligados, recebendo mensagens, mandando mensagens. Isso acaba atrapalhando a concentração, o foco naquilo que você está fazendo naquele momento, a atenção. É bom lembrar que os aplicativos de encontro, eles podem eventualmente facilitar, sim, que duas pessoas se encontrem. Mas, para um acerto, você tem muitas tentativas, e são muitos nãos sucessivos. E essa espécie de rejeição seriada pode fazer mal para a gente, ainda mais se a gente está num momento mais delicado da vida, está com questões de autoestima, está se sentindo sozinho. O que eu recomendo é que você busque uma redução gradativa do uso desses aplicativos. Quer usar? Ótimo, usa. Mas limita a quantidade de horas ou de momentos do dia em que você vai usar esse aplicativo, para não perder todas as outras coisas que você pode fazer ou curtir na vida. Tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida da Diana. Doutor, como fazer para incentivar meu marido a largar o cigarro? Diana, muito importante a tua dúvida, porque realmente o cigarro faz muito mal à saúde. É um dos principais agravantes para a saúde das pessoas, com maior risco de problemas cardiovasculares, com maior risco de uma série de tipos de câncer. Então, seria muito importante que seu marido largasse o cigarro. Agora, é importante a gente lembrar que para largar o cigarro, a pessoa precisa ter, além do seu incentivo, uma vontade, um desejo realmente de abandonar esse hábito. É difícil, a nicotina é uma droga que condiciona uma dependência. Então, os primeiros dias, as primeiras semanas sem cigarro, são mesmo muito complicados. Então, o que você pode fazer para tentar incentivar seu parceiro, seu marido a parar de fumar? Lembrar ele aí dos riscos envolvidos no consumo do cigarro, e também mostrar para ele que, de alguma forma, o cigarro afeta o dia a dia das pessoas. Como? Lembrar para ele que não fumar traz uma economia para o bolso, melhora o cheiro, o odor da roupa dele, da boca dele, do cabelo dele, melhora a aparência, o coração fica mais forte, menos risco de câncer, a digestão melhora, a fertilidade melhora, menos riscos de problemas oculares e também menor risco de problemas na esfera da saúde mental. Tá vendo quantas vantagens? Eu acho que vale a pena enumerar para ele algumas delas e mostrar que você está do lado para ajudar. Não é fácil, mas com o teu suporte e com a ajuda de um especialista, as coisas acontecem de uma maneira muito mais tranquila. Tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida do Rogério. Doutor, quanto menos sexo faço, posso agravar uma ejaculação precoce? Rogério, não tem muito a ver essa relação entre a quantidade de sexo que você faz, a frequência com que você faz sexo e ejaculação precoce. A principal causa da ejaculação precoce é uma ansiedade de performance. A pessoa fica ansiosa, fica tensa e isso acaba fazendo com que ela ejacule rápido demais. Ela é mais comum nos homens mais jovens e ela é mais comum no início de um relacionamento. À medida que você ganha mais intimidade, que você está mais confortável com a tua parceira ou com o teu parceiro, você tende a reduzir essa ansiedade e o tempo de ejaculação tende a se prolongar. Agora, será que se eu fizer menos sexo, eu posso agravar a ejaculação precoce? Você não vai agravar a ejaculação precoce. Mas se você tem sexo só eventualmente, o que pode acontecer é que você tem menos experiências, você fica mais ansioso com essas poucas experiências e a ejaculação precoce acaba se repetindo. Mas isso não agrava, ela pode só manter a ejaculação precoce do jeito que ela está. Agora, com um pouco mais de maturidade, de intimidade, de tranquilidade em relação ao sexo, e isso muitas vezes a gente consegue com prática, o tempo de ejaculação tende a se prolongar e você a evitar essa questão que está te incomodando. Tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida da Ana. Doutor, você acredita que dá certo um relacionamento entre um homem mais novo e uma mulher mais velha? Olha só, Ana, eu não vejo nenhum grande problema de um homem mais novo se relacionar com uma mulher mais velha. Da mesma forma que eu não vejo nenhum problema de uma mulher mais nova se relacionar com um homem mais velho. Culturalmente, a sociedade espera que as pessoas tenham uma idade aproximada quando elas se relacionam, ou vamos dizer que a sociedade tende a tolerar mais o fato de uma mulher mais nova estar com um homem mais velho. Mas, apesar dessas restrições sociais, acontece e pode acontecer sim de homens mais novos se relacionarem com mulheres mais velhas e a relação funcionar muito bem sim, obrigado. Acho que o que é importante num relacionamento é a disponibilidade que as pessoas têm para estar em relacionamento. relacionamento é a trabalho, relacionamento exige uma dedicação, você tem que estar pronto ou pronto para esse relacionamento e o teu parceiro ou tua parceira também tem que estar na mesma vibração, senão a coisa não funciona. Idade, eu acho que não é a questão mais importante. Agora, se as pessoas estão em duas fases muito diferentes da sua vida, a gente precisa pensar se os objetivos podem ser colocados em paralelo, se as pessoas podem caminhar juntas rumo à construção de uma relação saudável para os dois, tá bom? É isso aí, boa sorte! E olha só a dúvida da Júlia. Doutor, como fazer o marido perder o medo de transar agora que a minha barriga está crescendo? Júlia, boa pergunta sua, porque muitos homens realmente ficam com receio, com medo, se sentem desconfortáveis de manter a relação sexual, de ter um contato mais íntimo com as suas parceiras durante a gestação. Boa parte dessa história tem a ver mesmo com tabu, com estigma, com preconceito, com falta de informação. Muitos homens, inclusive, acham que durante esse período de gestação, a mulher tem que se dedicar única e exclusivamente à gravidez e muitas vezes eles não acreditam que ela pode fazer sexo, que ela pode sentir prazer e que eles devem investir nessa intimidade. Seria importante que você conversasse com ele para que vocês pudessem sim ter uma vida de intimidade, uma vida sexual, mesmo durante a gestação. E lembrar que a única recomendação é que se evite relação sexual quando existe algum tipo de risco para a gestação, o que não parece ser o caso. E no final da gestação, quando a barriga da mulher está muito grande, a vagina está muito encurtada, relação sexual pode ser desconfortável. Então pensar em formas, em práticas em que não necessariamente a penetração esteja envolvida aí nesse finalzinho da gestação. Tá bom? Boa sorte! Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, arroba Jairo Bower Oficial, ou ainda pro nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí! Você ouviu? Fala aí com o doutor Jairo Bower.